Olá meu povo, então bem vindo a mais um episódio de Lunar Cyberstar Story Então no ultimo episodio a gente veio para Vayne que estava sendo atacado pelos monstros do Galleon E no final a Mia e o Nash decidiram vir com a gente Agora a gente tem que ir lá no lugar dos ladrões para falar com o Caio Porque talvez ele saiba como... como a fala? Ele sabe como... Encontrar uma ilha do vulcão aonde vai estar o... Opa, a gente pode transportar direto Como a fala? A ilha do vulcão aonde provavelmente vai estar o dragão do fogo Ah, que criança, eu nem mesmo sente sobre o que aconteceu O que foi Jessica? Nada, apenas falando comigo mesma Eu devo ficar louca do stress Vamos ver se ele está... Oh, help, help me! Get away from me you dustedly fiends! You regret this! Que vozinha é essa? Oh, alguém me salve! Não sei o que, seus terríveis demônios Ah, alguém está gritando O que está acontecendo ali? Ah, outra dos... Haha, olá todos Não faço movimento Ou arrebenta... Ai, não A vozinha estava muito estranha Eu já até sei o que talvez possa ser essa mulher Que ela está fazendo de refém Tchennobin, encontramos ela Sai do meu caminho Alex Eu vou matá-la porque essa... Vadia inflada aí fez aqui agora Vamos Jessica, você sabe que ela matará a pobre garota Quando eles suas emoções tomarem seu senso comum Então, o que faremos agora? Hahaha, peguem ela Ah, não, cara O que? Não, socorro! Ei, o que está acontecendo? Peguem ele, rápido! O que está acontecendo aqui? Ah, não, não me toquem suas pistas Não sei O que está acontecendo aqui? Oh, meu Deus O que está acontecendo aqui O que está acontecendo quando uma decente Decenta mulher tem que ser tão vulgar Para proteger-se? E agora vamos para essa charada Você e seus garotos precisamos aprender algumas maneiras, caras caras Eu sabia, quando era essa voz estranha Ah, sim, eu pareço bem E o que uma pobre não sei o que vai fazer desse jeito? Vocês precisam aprender uma lição Eu não entendo, Jessica O que deu errado? Espere, você foi chutada do tempo de novo, não? Ora, seu! Haha, está bem Eu escutarei sua história uma vez que eu limpar essas crianças Dando subestime Melhor você não matar a todos Novamente Muito cedo para você lutar comigo, você não é forte bastante ainda. Bem, Shenobi, parece como você é forte e bela contra o feio. É porque você e a tribo sequestraram cantores, Shenobi, não há razão além de crueldade nisso. Ah, você não poderia começar a pensar na real razão, senhorita? Eu tenho tarefa muito mais importante do que explicar nossos planos para você. Shenobi, espere! Droga, maldita! Luna! Aquela bruxa de curvas, usadora de mágica. Desculpe a minha ignorância, Jazz, mas o que está acontecendo aqui? Aquela bruxa transformou meu pai em pedra quando ele tentou me proteger da magia dela. Ela fez o que com o Mel? Como pode alguém ter tanto poder? Porque o chefe dela é Galion, o imperador mágico. E ele é quem sequestrou a Luna. Luna? Quem é essa? Ela é uma amiga do Alex e Now, e eles são amigos meus. Ela é uma cantora como as outras que foram sequestradas pela tribo maligna. Mas ainda não descobrimos qual é o propósito em levá-las. Estamos procurando pelo imperador mágico o que nos trouxe aqui. Caio, desde que eu sei que você não tem nada melhor para fazer do que... Acabar com a sua saúde, você vai se juntar a nós e ajudar-nos a derrotar o Galion. O imperador mágico, quando estão saindo? Tudo bem Jazz, eu ajudarei você para salvar seu pai. Não porque ele pode mesmo parar de... Que? Acabar com meus cortes? Mas porque eu sei o quanto ele significa para você. Caio, apenas imagine quantos grupos eu vou ter que ir atrás para fazer isso e me tornar um herói. As damas adoráveis ficaram babando os meus pés. Ei, o que está errado Jessica? Eu me sinto idiota porque eu na verdade admirei você por alguns segundos. Alex, eu quero ajudar também. Esse imperador mágico precisa de uma séria porrada. Caio, você sabe alguma coisa sobre a caverna do dragão vermelho? Eu escutei boatos sobre um dragão dentro de uma caverna ao sul do... Ah, da zona Marius, ela fica ao sul aqui da área dos bandidos. Tudo que precisamos saber. Lidere o caminho Caio. Eu penso se eu deveria trazer alguma proteção comigo. Caio, você é nojento. O que é nojento sobre trazer meu melhor escudo? Caramba! Isso vai ser uma viagem interessante. Então Caio está aí no grupo. E a gente pode entrar em uma batalha com 5 personagens. Isso que é legal aqui. Aqui tem aquele esquema de o personagem novo. Ele entra com o nível do meu personagem mais forte. Ele mencionou alguma coisa sobre escudo. Então eu vou para o quarto dele. Não sei se eu consigo achar o quarto. Ela é com peuples. Olá Crianças, eu vos mostrei o seu mercantar. Vocês estão olhando Stein para ela. Ela vende ervas para constipação. Tá cheiro vindo da sua cama que eu não posso começar a descrever, Caio Ah, obrigado. Com trabalho duro e higiene ruim, eu posso alcançar qualquer coisa Você me enoja Chefe, eu disse a Jessica sobre aquela mulher que você ia levar pra Zona Mares O que? Você perdeu duas bolas por... que nasceu? Você vai perder duas bolas se eu escutar sobre essa coisa de novo, Caio Explicar, eu quero dizer, eu calarei a boca, melhor Espera um segundo, eu sei porque eu não... você não jogou isso fora Tiveram nosso primeiro beijo sentando nessa cama, não foi? Eu não tenho ideia do que você tá falando Você... você esbarrou no meu cabinete de licor enquanto eu não estava olhando, Jess Achei que, sei lá, eu ia achar o escudo dele aqui Ah, aqui tem uns baús que eu não posso abrir, será que o Caio ele abre? Bem, certo eu não tô muito afim de sair procurando o escudo dele Caio, você vai em algum lugar? É, eu tenho que acabar com um cara mau e salvar nosso mundo da destruição Toma cuidado Caio, eu sei como facilmente você perde o controle Ei, essa coisa cheira bem então, o que tá no menu de hoje? Surpresa de nanza, você sabe, pode ser que deveríamos ficar aqui até amanhã Que tal nós, é, conseguimos ser uma bolsa de cachorrinho? Senhor, é, sem fundo, estômago sem fundo Caio, você não pode me deixar aqui sozinho, me leve com você Desculpa, nessa aventura é perigosa demais pra... Um pedaço de açúcar como você Mas eu posso levar você em outro tipo de aventura quando eu voltar E falando em aventuras, porque não voltamos pra nossa Lá caiu, obrigado por me escoltar pra nanza, eu não percebi que era você Sem problema, você tentou a surpresa brigande? Eu lembro da primeira vez que a gente encontrou você Caio É, dormi no... Num... Num... Numa poça, no chão Da sua cela, ah, memórias Porque eu nunca dormi em uma cela de prisão Eu com certeza Está mentindo pra você chefe Eu nunca permiti as pessoas Ver você dormindo aqui Hahahaha, cara de pau Apretei esse botão de novo Queria ver se o Caio está equipado Ah beleza, ele está com as armas dele Ah beleza, ele está com as armas dele Ah beleza, ele está com as armas dele E aí Apretei esse botão de novo O mais famoso residente de Luke é um aprendiz lendário poderoso Ele é um cara que está trabalhando em uma máquina voadora Eu não pretendo ficar perdendo muito tempo aqui não Ele é um cara que se lembrou Ele também nos descobriu Que tipo de loja que viveu? Vamos lá Eu escutei de um homem na zona Marius que era para ser um dos homens mais sábios do mundo. Pode ser que Daemon poderia determinar o ponto fraco do imperador mágico e não dizer como acabar com ele. Veja isso! Eu gostei de saltar. Ei chefe! Ei jessica! Eu não vi vocês por aqui há um tempo. Estão se dando bem não? Meus dois vidros estavam queimando por uma semana da última vez que vocês esperaram uma briga. Não se preocupe, Caio sabe o que é melhor não comentar comigo de novo. Não se preocupe, Caio sabe o que é? Não se preocupe, Caio sabe o que é? Veja isso! Olá crianças! Eu escutei que é um grande vulcão a oeste do lado da zona Marius. E onde há vulcões a noite fontes termais. Eu amaria até um mergulho na água maravilhosa. Pode até curar minha artrite. Ah Caio, como você está? Obrigado por ter seus homens nos escoltando através da barreira. Nunca me senti tão segura. Ah sim Caio, você é um grande homem. Ver você encantando mulheres e acabando com homens nunca me fez sentir tão doente. O que você disse? Por que você não fala acima de um cochiche e divide com o resto de nós? Seu Caio, nós estamos na defensiva. Eu estava apenas limpando minha garganta. Se você quer bater em alguém, que tal o imperador mágico? Ah eu mulher chata! Mãe olha, é Caio, quando eu crescer vou roubar dinheiro e ser muito rico como ele. Você sabe além dos seus anos garoto, você tem um grande futuro a frente. Pode ser que deveria sugerir esse jovem perseguir uma carreira fora do crime? Caio Caio, pensa como ordenou e estamos protegendo todas as mulheres e crianças de graça. Bom, bom, você lembra de cobrar os homens o dobro do normal, não? Uma vez bandido, sempre bandido. Sul, zona mario, leste, barreira nanja. Caio pro sul. Então estamos em uma área nova, zona marios. Cê reza o refugiado por aqueles que são culpados para encarar o mundo preso a lei. E tamo na área de bandidos. Pra mim só interessa uma coisa. Bem vindo a reza. Não exatamente a cidade mais rica da zona marios. É um grande lugar para aprender as ultimas noticias e fofocas. E a cerveja é adorável. Ei, esse desgraçado acho que roubou nossa asa. Não, você está bem? Bem, os habitantes de reza certamente são rudes. Posso ver porque o Caio serve para esse lugar. Ei, não, aquele cara esbarrou em você? Sim. Espere, as asas do dragão branco já se foram. Bem, você aprendeu o único problema desse lugar. É o lar de bandidos. Há tantos deles que eles até formaram uma guilda. Cuidar com seus valores, esse lugar é um pouco duro. Ei Caio, pode ser que você poderia ter avisado antes do Nau ser roubado. Na verdade é uma cidade grande. Se nós vamos achar aquelas asas, é melhor começar a procurar agora. Eu sei que você me ouviu, seu... Sua fuinha de surdez seletiva. Agora tem que achar essa porra desse bandido e arrancar as pernas dele. Temos armas aqui de todo mundo, venha, dê uma olhada. Tem uma arma para dois magos. E uma arma nova para ela. Agora tem que arrancar os membros daquele cara. Olha lá, não importa o sorrir meu rosto. Apenas tenho feito outra grande compra no Bazar dos Ladrões. Eles tem tudo que você poderia imaginar. Tudo preço baixo. Fácil ter um grande preço quando você tem seu inventário de graça. Sim, bem, foi dado distinta de trabalho diferente para os superiores na guia dos ladrões. Estaram roubando pessoas de meriode da próxima vez. Não há muitos lugares para esconder o alimento criminoso. Mas os residentes são tão devagar que eles nem percebem que foram roubados. Certo, tem que ter uma coisa de trabalho. Eu não tenho visto por aqui antes. Nós não somos ladrões? Pior que eu acho que a gente vai ter que fazer parte da guilda para eles entregarem o desgraçado que roubou a gente. Eu não vejo ladrão em lugar nenhum, mas eu sei que ele correu para cá. Vamos falar com o cara do bar e descobrir onde ele foi. Fique calmo, apenas fique calmo. É Alex, aquele velho, o negócio parece familiar. Ei, olha quem está aqui. Oh Alex, eu não teria esperado ver você em um lugar assim. Realmente tinha muitos ladrões de reza. Tenho certeza de manter firme as suas possas. Tarde demais. Já foi roubado. Boa sorte em achar o ladrão. Ei cara, eu não vejo você aqui há um tempo. Sente-se ter uma vida, rapaz. Vai escutar alguma história sobre a vida de Nanza? Desejo que pudesse, amigo. Mas não estou aqui para contar contos. Ganhou um item valioso de um membro do meu grupo e eu estou aqui para pegar de volta. E é uma vergonha, cara. É, mas reclamar sobre ladrões em Reza é como chorar sobre mágicos frescos em Vayne, sabia? Ei! Acalma isso, Nash. Na verdade eu estava esperando que eu poderia ajudá-lo a conseguir de volta. Você é um cara influente aqui e não há nada que eu possa fazer. Bem, isso deve ser importante se você está tentando nos lesongear. Não, hehe. Ao meio de conseguir seu item de volta, membros da guilda não são permitidos roubar de outros membros. Se um de vocês se juntarem à guilda, qualquer um que tenha roubado seu item terá que dar de volta. Não estou fácil quanto eu esperei, mas eu acho que realmente não tenho escolha. Então, como eu me junto à guilda? Sua habilidade de ladrão será testada para um dos elites da guilda, ele pode ser encontrado trabalhando em Meriode essa semana. Acho que achá-lo também é parte do teste. Você sabe que quando chegar a Meriode certo, apenas ande a costa do mar até você alcançá-la. Meriode é praticamente a zona estádios. Nós somos fortes bastante para chegar tão longe. Ei, vocês podem ficar aqui se quiserem, eu sou o único que tem que passar no teste. Contanto que vocês não se importem de serem tabelados de frangotes pela vida, eu estou bem com isso. Então a gente tem que ir para a cidade Meriode. Bem, acho que eu não tenho mais nada para fazer aqui nesse buraco. Agora é interessante, eles estão idolatrando essa deusa deles aí. Mas ela é tão ausente quanto a Atena. Essa fonte da deusa Altina, se você entrar nessas águas, pode provocar sua alma. Você deseja? Não, não, não. Não, não. Você deve saber que a fonte onde dois sexos banham junto não é permitida. Na luz, assim agora é necessário informar que essa fonte é para homens somente. Se os companheiros, as mulheres se esperarão ali ou procurem a fonte designada para elas. Credo! Eu irei tão aprescendo. A gente está em uma área de fonte só para homens. Tem certeza, a fonte das mulheres cai e vai fazer merda Bem, não vou entrar aqui porque deve ter batalha E não é o que o cara falou Eu tenho que achar uma cidade É a cidade de Luc Eu sou a zona norte de Erra Então eu tenho que ir para o norte Mas o cara tem uma loja de armas aqui Não, só o fresco pode ocupar E você chama isso de loja de armas? Você não tem armas Então Mary Hold está para cima Olha o vulcão Ué Aquela criatura falou que Mary Hold estava Seguindo a linha costeira Nossa, falta eu ter que entrar naquela floresta realmente Tudo indica que eu tenho que passar pela floresta Para chegar na tal Mary Hold Mas está ai meu povo Chegamos em Nanza Vimos o Caio dar uma de Traveco Detonando os monstros ai Da... Da... Da Xenobia E fazendo parte ai do nosso grupo Chegamos a cidade dos ladrões E um bostinha roubou ai o... O Nauv Então agora a gente tem que fazer Se juntar a guilda de ladrões Para poder recuperar ai o nosso... Item mágico Mas eu acho que para encontrar o cara do teste A gente vai ter que atravessar essa floresta Mas vamos fazer isso ai só no próximo episodio Então até la tudo de bom E fui Tchau 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 Tchau